Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da Vesa em Fogo Lento da Paula Hawkins Então a análise de hoje é sobre esse livro que foi enviado pela TAG Inéditos para o mês de setembro de 2021 Eu acabei lendo o livro um pouquinho mais no fim do mês porque eu queria ler outros livros meus na minha TBR antes que eu já fiz análise aqui no canal e depois eu comecei a ler então Fogo Lento da Paula Hawkins Esse é para ser um thriller de suspense gente mas eu já digo assim de antemão que ele entrega muita coisa do livro logo no início Como sempre vou falar um pouquinho antes sem spoilers depois eu falo mais especificamente sobre a minha opinião sobre algumas partes específicas do livro para compartilhar com quem já leu com quem quer saber spoilers também da história Se por acaso você gosta de conteúdo se inscreve aí no canal e se você quiser comprar um livro na Amazon vocês podem utilizar o meu link que está sempre aqui na descrição e assim vocês vão estar me ajudando com o canal Se você tiver interesse então em assinar a TAG Livros independente se forem ideias ou curadorias vocês podem utilizar o meu cupom que está aqui no vídeo e na descrição e vocês ganham 30% de desconto na primeira caixinha O livro gira todo em torno do assassinato do Daniel Ele é encontrado morto no barco dele e quem encontra o corpo é a Miriam que é vizinha de barco dele Ela mora num barco também nessa cidade que é próxima de Londres E toda a história no geral ela gira em torno de para resolver o que aconteceu com o Daniel que é quem que matou o Daniel mas também gira em torno da família do Daniel então da mãe dele, a Angela, da tia dele, a Carla e do tio dele, o Theo A gente vai descobrindo que tem muita coisa para descobrir sobre essa família mas também fala sobre a Laura que é a principal suspeita do assassinato do Daniel A Laura estava tendo ali uma espécie de caso com o Daniel e a Laura é uma menina com diversos problemas tanto mentais quanto físicos foi ocasionado por um acidente que ela teve na infância Então ela já é uma menina traumatizada e ela tem ali um embate com o Daniel e ela acaba sendo a primeira suspeita da polícia porque o Theo, o tio do Daniel diz que viu uma menina sanguentada ali por perto da casa dele ele acaba morando perto de onde ficam os barcos ali na cidade Inclusive ali no livro tem um mapinha para a gente situar o quanto perto é ou o quanto perto não é as casas um do outro Os personagens principais são os personagens que já estão mortos que é o Daniel e a Angela que é a mãe dele que morreu mais de ano assim do acontecimento do livro A Carla e o Theo que são casados mas estão separados há muito tempo A Laura e a amiga da Laura que é a Irene que era vizinha da Angela ainda é vizinha da casa que foi da Angela E a Miriam que era a vizinha do Daniel que encontrou o corpo Então toda a história é envolto desses personagens E a gente tem uma outra história que acaba ficando no meio do livro que fala um pouquinho sobre o livro que o Theo escreveu há muitos anos atrás Então a gente tem duas histórias A principal é esse enredo que eu falei E a outra é sobre o livro que o Theo escreveu há muito tempo que ali tem uma inspiração um quanto tanto duvidosa para ele ter escrito esse livro E esse livro aí teve muita polêmica na época que foi lançado A polícia começa a investigar e eles começam por a Laura Como ela é uma menina muito transtornada muito traumatizada ela tem ali um problema um pouquinho mental Toda vez que ela está nervosa ela ri Então ela ri em diversos momentos e a polícia não entende o porquê E ela fala coisas que ela não deveria em um interrogatório A Laura tende a pedir apoio para o pai dela tende a pedir apoio para a mãe dela mas nenhum dos dois ajudam ela como deveriam e ela acaba se sentindo bem sozinha no mundo Por causa do tempo que ela tem que passar sendo investigada pela polícia ela perde o emprego dela e a gente vê ela cada vez mais indo para o fundo do poço sendo que dá claro lá no início do livro que ela não tem nada a ver com isso Devo dizer que nem eu falei no início do vídeo é que logo no início do livro meio que já deixa claro muitas coisas Então assim não tem grandes reviravoltas no livro Tu já saca o que está acontecendo lá no início só tu fica às vezes em dúvida em qual das duas pessoas que foi Mas tu saca lá no início eu acho que eu fiquei mais interessada às vezes na história ali secundária que fala sobre o livro do Theo do que na história primária que fala sobre o assassinato do Daniel porque é tudo muito entregue e o início do livro ele é um pouco mais lento sabe tentando introduzir toda a história como já começa com o assassinato tem que ficar voltando no passado para a gente entender como é que chegou a isso aí como é que era a vida do Daniel como é que era a vida da família do Daniel A mãe do Daniel que é a Angela ela era alcoólatra e ela tinha problema com drogas então a infância do Daniel não foi muito feliz ele teve muitos problemas e tem ali um caso bem complicado na vida deles que foi uma morte de um familiar que explica um pouquinho mais no livro a Carla e o Theo sentem muito essa morte desse familiar isso também transforma o casamento deles leva eles a se separarem mas eles ainda ficam juntos eles ficam indo na casa do outro então meio que é só no papel mesmo a separação deles confesso que eu esperava muito mais esse livro eu não sei se é porque eu recentemente li um thriller mas eu fiquei um pouco assim decepcionada eu esperava mais suspense eu esperava mais revirar de volta eu esperava mais sabe no geral eu esperava mais não foi um livro ruim pra mim minha nota pro livro foi 7 ele não é ruim ele é bom em vários sentidos mas eu esperava mais eu tive uma expectativa bem frustrada em relação a ele então a Tag veio ali com propaganda de que era um thriller fazia tempo que não via um thriller mas os outros thrillers que a Tag trouxe eram muito melhores os outros livros eram muito melhores e era muito mais empolgante muito mais assim eletrizante esse aqui não me viciou tanto porque começa a ficar bom só depois da página 100 que tu começa a ficar assim mas tu meio que já sabe o que aconteceu lá do início não exatamente as circunstâncias mas tu já sabe qual que foi a motivação sabe porque deixa claro pra mim eu não achei nada muito assim surpreendente nesse sentido a escrita no geral é muito boa e todos os personagens são muito bem fundamentados então volta bastante no passado pra explicar porque que as pessoas do livro fazem o que elas falem todos os personagens são muito bem fundamentados não dá pra reclamar da escrita mas o enredo em si e a história em si faltou elementos ali pra cativar o enredo no geral essa é a minha opinião e é isso que eu consigo falar pra vocês sem entregar muita coisa como eu disse não posso falar muita coisa porque o livro já é um pouco óbvio então as vezes que eu quero falar aqui já vai entregar uma coisa que é melhor vocês descobrirem por si mesmos do que eu ficar falando agora falando especificamente da minha opinião como spoiler do livro eu vou começar falando do final e foi de longe a minha parte preferida não pelo desfecho do assassinato mas pelo desfecho da questão do livro do Tel que na verdade é da Miriam da história da Miriam então ela descobre que o Jeremy tá vivo aquele cara que ela viu provavelmente na frente da casa do Tel era ele e eles vão atrás dele pra entender que o Tel ajuda a Miriam a tentar matar esse cara de uma vez então assim essa foi a minha parte preferida do final e como eu disse eu me interessei muito mais pela história secundária que é a história da Miriam e do Tel do que pela história primária porque eu queria saber o que aconteceu ali o que aconteceu ali então a Miriam é uma mulher um pouco perturbada por tudo que ela viveu na vida dela se culpa até hoje por não ter ajudado a amiga dela assim que ela não poderia fazer nada a respeito mas então esse pra mim foi o final mais surpreendente o Tel e a Miriam se juntando sabe o Tel se arrependendo do que ele fez e eles indo atrás do cara pra mim isso eu com certeza não esperava desde o início do livro eu se desconfiava ou que tinha sido o Tel ou que tinha sido a Angela que tinha matado o Daniel porque a Laura eu nunca desconfiei dela confesso que boa parte do livro eu achei que tinha sido o Tel pra ele ser uma pessoa um pouquinho mais violenta e ter ficado muito mais assim sentido muito mais raiva quando o filho deles morreu o Ben mas eu já desconfiava desde o início lá desde a primeira cena que falava do Ben de que o Daniel tinha empurrado o guri porque não tinha propósito no início né mas depois eu comecei a perceber que o Daniel assim ele tem um grande torcione depois daquela cena que o Tel fala que o Daniel desenhou a Carla eu já sabia que ele não era uma pessoa que se batia pela cabeça porque a Angela ficava falando nos outros capítulos né que aquele guri não era fácil que ele não era fácil e ela tava certa e eu acho que na verdade o que ocasionou o problema dela foi ele não ele sabe eu acho que na verdade a personalidade dele e as coisas ruins que ele fazia que ocasionaram o problema dela com drogas e com álcool e não ao contrário sabe então é bem complicado ver tudo isso acho que a minha personagem preferida é a Irene porque ela descobriu tudo ela sacou tudo ela demorou um pouquinho pra sacar comparado com nós leitores né mas ela é muito boa e todo o apoio que ela deu pra Laura então ela é realmente a alma boa do livro sabe ela é realmente aquela pessoa que é puramente boa no livro é a Irene então ela ajudou a Laura ela descobriu vendou o mistério e ela entregou a Carla ela não deixou o Theo ser preso no lugar da Carla então isso foi muito bom por isso que eu digo que eu gostei mais do fim do livro porque deu mais enfoque na história secundária e deu mais enfoque na Irene claro da gente que essa é a minha opinião o meu gosto pessoal eu esperava mais do livro eu acho que eu tinha muito a ver com as minhas expectativas em relação a ele eu queria ter sido surpreendida muito, muito, muito mais vezes e a arte do livro tá muito, 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 muito linda é longe dos livros mais bonitos da TAG e eu de fato assim até fiquei um pouco decepcionada com o Mimo que fala pra abrir na página 22 eu falei que ia mostrar pra vocês então esse aqui é o chaveirinho ele é bonito e tal achei bem legal pra usar mas eu não, tipo assim achei que fosse um negócio mais sei lá, revelador em relação ao livro sabe o chaveiro me lembrou a chave que é a Miriam Esconde ali da Laura mas eu queria assim uma coisa a mais eu esperava mais de tudo porque quando esse mistério me fez querer esperar muito achei que o livro ia ter muito a Rivera de Montes ia ter muita surpresa e não é dessa forma não sei se vocês sentiram assim também comentem nos comentários o que vocês acharam dessa questão eu fiquei um pouco assim chateada com tudo o que a família Laura fez a mãe dela não é uma pessoa boa de longe não é uma pessoa boa e espero mesmo que o pai dela se separe daquela mulher horrível que é a madraça dela e que ela possa ter algum apoio familiar e gostaria muito de ver aí, né, Laura viajando então imaginando a situação que vai ser às vezes na Laura rindo de nervoso em certas ocasiões já pensou? o avião assim decolando lá rindo de nervoso todo mundo assim no avião olhando pra ela enfim são situações engraçadas é isso que eu posso falar do livro, gente comentem aí o que vocês acharam se por acaso vocês gostaram desse vídeo deixem o seu like se inscrevam no canal até o próximo vídeo beijos e aí o que vocês acharam? Obrigado.